Oi gente, esses dias assistindo o noticiário, desabamentos, enchentes, vendo a resposta que a natureza está dando a tanta agressão que ela recebe do homem, eu lembrei dessa música, o nome da música, ela trata a questão ambiental, o nome da música é Matança. Vamos lá. Esse pó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, senti o cheiro do mato da emburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra tanto espanto, tanta mata, ah já vão matar, tal mata atlântica e a próxima amazônica, arboretos seculares impossível replantar. Que triste sina teve cedo o nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento o seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de barra. Quem por acaso ouviu falar na sucupira, parece até mentira que o jacarandá. Antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar. Que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Mas bom lembrar, que quando chegar a hora, não é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É caviuna, cerejeira, maraúna, imbuia, pau, darco, sova, juazeira e jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Carvalho, mogno, canela, imbuzeiro, catuaba, janaúba, arueira, araribá. Pau, ferro, anjico, amargoso, gamileira, andiroba, copaíba, pau, Brasil, jequitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo.